Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta aqui galera com os motovlog É tiozão? Ah galera, a galera tava com saudade aí com os motovlog Então vamos que vamos Tava trocando uma ideia aqui com o tiozão aí né tiozão? Vamos lá então Ah, olha aí Nossa Bkinger Galera pediu aí o upgrade dela A gente pintou ela de pink aí ó O que vocês acharam? Continua mesmo ó, sem rabeta, escape diretão Vamos que vamos então galera Nossa, ó, ó Vamos dar uns cortezinhos aqui com ela ó Ó Ximétrico as motona de motovlog Vamos, vamos, vamos Vamos saindo aqui na mão então Vamos pegar a estrada alucinada E aí tiozão, beleza? Tiozão aí, tem que ser Nós é um mute Nós é amigo demorador de rua Ah, vamos, vamos pegar aqui a contramão Calma aí, calma aí tiozão Senão a gente tem que dar a volta ali Vamos pegar as direita E vamos que vamos Vamos galera Começar com os salves Vamos puxar Vamos puxar no grau É, né, né Começar com os salves aí galera Primeiro salve aí vai pro Matheus Ó, eu nunca sei falar direito o nome Matheus Wastepont Não sei se tá certo Salve também pro Daniel Pitelli Paulo Sérgio Salve pro GuiGamerBR Salve pro Dante Durão Salve pro nosso inscrito que nos acompanha desde o início aí O Sandro Araújo Salve pro Ricardo Soares Vinícius Pires Caio Augusto Salve pro nosso amigo também Matheus Dalsen Calma aí tiozão O que que um ônibus tá Um ônibus de cidade tá fazendo na BR Não, vai entender esse tiozão Salve também pro Diogo Rafael Pro Gabriel Rodrigues Pro Dudu Edu Salve também pro DidZero2 Fernando Alves Gabriel Riquelme Salve também pro GuiLimaFox Igor Games Rick1109 Smoking Cricket Marcos Vinícius Vinícius Novais Gustavo Oliveira Ah Quer mais Turbeiro Vamos fazer então Pro Luiz Taveira Marquinhos BR Gamer Pro Tiribas E pro IP Games BR É isso aí galera Esqueci de algum salve aí Deixa aí nos comentários Que no próximo Motovlog Vamos comemorar galera Ah, mais de mil inscritos Tá louco Ah, tava com saudade já De gravar Motovlog E a galera gosta né Então Ah, já vou voltar a gravar Alucinato Com a nossa Bakinger rosa Olha aí Top Speed Top Speed Ah, um motinho desse Tranquilo aí O cara anda Tranquilão aí na BR Olha aí O ponteirão Bem tranquilão Essas carretas Caminhoneiro Ah, a galera também falou Que curtiu nosso vídeo Lá da máfia Dos caminhoneiros Ah, vamos fazer então Mais vídeo então Vamos que vamos Ai meu Deus Qual é que é? Qual é que é? Eu sei que eu tinha Escutado alguma coisa Se usando o caminhão Já ia ver Vamos botar aqui Uma camerazinha Olha aí Ah Te mete Ó Tá louco aí ó Motorzão Ah Aí vamos puxar no grau Chama no grau Que é nóis Ah galera Queria mais uma vez aí De novo Agradecer a todos os inscritos Que andam assistindo o canal Muito obrigado mesmo galera E vamos que vamos Esse é o nosso estilo Humildade sempre E alucinado também Um top speedzão então Acho que vamos A galera pediu aí Pra fazer o motovlog Logo mais comprido Então vamos meter Esse motovlog E dar uma volta no mapa O que vocês acham? Ah vamos ver então Tá vamos parar no postinho Né galera Sabe como que é? Eu fiquei sabendo Que nessa cidadezinha aqui A gasolina é mais Mais barata né Podem ver lá no Canal do Antônio Ele sempre abastece aqui Porque é mais barato Eu também A gente também vai abastecer né Vamos ver qual é que é Do Olha aqui a tia zona Não me viu Ah tia zona loucona Deixa a motinha aqui Pra abastecer E vamos ali Comprar As barrinhas de cereal Ah vamos ali E tia zona Se acalma Se acalma tia zona Sem briga Sem briga Vamos comprar aqui As barrinhas de cereal Na 247 Ai ai E aí tiozão Welcome Vem uma barrinha de cereal aí Ah já comprou aqui A barrinha de cereal Com o tiozão Valeu aí tio Valeu mesmo Até a próxima Vamos Vamos Olha aqui Aqui ó No Chilean de D.D. Que linda paisagem Opa tô louco Calma aí Vamos Vamos pegar Motinho já Ah o Chilean de é bonito hein Tá louco Frentista já abasteceu Vamos ver Vamos ver Se não Não sai muito caro Até que não Vamos que vamos então galera Vou botar em terceira Que só pra vocês verem ela ó Oh Tá bonita hein Vamos que vamos então Cortezinho Pra aquecer o motor Bora 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 Sai na manhã Sai na manhã Não Se afobar Ah Brincadeira Já vamos Sai alucinado Chamar do grau aqui Vamos ver qual é que é Opa, opa, opa Calma aí, galera Estava bem empolgado Se liga agora, chama no grau Chama, chama, chama no grau Chama no grau que é nóis Vai vendo Top speed, top speed Tá louco? Tio Zon tá com pressa, tá louco? Tem que sair mais cedo Vamos que vamos Ó os pipocão, os pipocão Vamos que vamos Suave na nave Relax no durex Fazer o curvinho aqui Passar no sinal amarelinho O amarelo não é que não pode passar O amarelo é pra ter atenção E tu sabe como que é, né, galera Motoboy é atento Ah, motoboy passa no sinal amarelo Porque é atento, então Então tá tranquilo pra nós Ó, no vermelho a gente dá uma olhadinha Mas tem que furar, né Tá louco? Sem te esperar o sinal vermelho Olha aí, ó Já nos distraímos Que esperar o vermelho Tá louco? Já fica de noite E de noite não pode andar, né De noite é perigoso Então Tamo acelerando Ah, tava com saudade já de andar com a Bkinger E a galera aí tava pedindo Ô, cadê os motovlogs? Os motovlogs, Germane? Faz um motovlog mais extenso aí Manda salve Então Tamo Tamo voltando, galera Motovlog mais comprido aí A nossa Bkinger Que o nosso amigo Dante Durão perguntou Tá aí E os salvos também, galera Desculpa aí se eu esqueci o salvo de alguém Mas é que eu anoto aqui Provavelmente um ou dois Eu devo ter passado sem... Achando que já tava marcado, né Mas deixem aí nos comentários que eu vou... Vou mandar o salve, galera Olha aí Tá uma pspitizão na ponte Que barulhinho maravilhoso Olha os pipoco Opa Opa Tô meio louco aqui Querendo frear com o freio da frente Já vou levar um tombo Vamos ir até o postinho ali Que tem depois do Forte Zancudo, né Encontrar uma galera Acho que eu vou ser o primeiro a chegar, né Porque eu tô alucinado Galera deve tá recém saindo de casa lá Pro rolezão de moto Mas eu gosto de chegar cedo Tô pspitizão no túnel, ó Aí Nossa Essa motinha eu curto demais Tá louco Ah, galera Obrigado mesmo Por vocês assistirem os motovlogs aí E pelo visto vocês gostam Então eu vou tentar trazer mais ainda Porque como eu digo pra vocês Eu não gravo vídeo pro YouTube Eu tô jogando aqui Meto pra gravar e já era Qual é que é a tiazão? Tá louco? Tô falando aqui com os inscritos Então é isso aí, galera Mais um motovlogzão aí Vamos chegar aqui no postinho Fomos os primeiros Ah, deixar a nossa motoca aí Ai, pôr do sol Vista bonita, hein Ah, galera Então Mais um motovlog aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado E valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu, valeu, galera Falou Like